De cada 100 pessoas que falam de física quântica, 105 não fazem ideia do que estão falando. Então vamos conversar um bocadinho. Como eu já falei em vários vídeos, eu vivo falando aqui, a ciência é a nossa forma, o nosso método humano de compreender a natureza. Só que a natureza tem uma diversidade muito grande de fenômenos. Por exemplo, a forma como o seu corpo funciona é diferente da forma como o computador funciona, ou como um vulcão funciona, ou como o corpo de uma lesma funciona. Então a gente tem uma natureza que é muito rica para ser estudada. Então quando você vai estudar alguma coisa na natureza, seja isso um processo, um fenômeno ou um objeto, você precisa definir quais os limites que são importantes para você. Se eu vou estudar, por exemplo, como que um vulcão funciona, eu não preciso saber o que é um sistema digestivo, eu não preciso saber como que funciona um sistema digestivo, eu preciso conhecer os fenômenos que estão relacionados a um vulcão. Graças a isso, a ciência é dividida em várias áreas. Você tem, por exemplo, assim, de forma bem geral, tá, a biologia que vai estudar seres vivos, a química que vai estudar a composição e as mudanças da matéria, você vai ter matemática, neurociência, enfim, você tem muitas áreas que é impossível citar todas aqui. Se você trabalha em alguma dessas áreas, trabalha com pesquisa, coloca aqui nos comentários qual a sua área e o que você tem pesquisado, assim, dentro daquilo que você pode falar. Esses campos de estudo da ciência vão surgindo conforme a gente vai descobrindo coisas novas na natureza e gerando um conhecimento. Chega um ponto que esse conhecimento acaba crescendo tanto naquela área que ele vira uma especialidade. E dentro dessas áreas da ciência, a gente tem a física, que é a minha área. A física é o nosso estudo de como a natureza funciona da forma mais elementar possível. Na física a gente tá interessado em saber das causas mais anteriores dos fenômenos e a forma como as coisas interagem na natureza. A gente tá interessado em saber o que que tá acontecendo, o porquê que tá acontecendo e o que que vai acontecer a partir desses que a gente estudou. Por exemplo, esse controle. Eu tô fazendo esse controle e todo mundo sabe que o controle é esse. Pra engenharia é importante saber qual a altura máxima que esse controle pode cair sem quebrar, quais os componentes que são utilizados aqui, como eles são organizados, pra que ele funcione, qual o melhor material pra que a produção seja mais barata e ao mesmo tempo continue tendo qualidade, entre outras características do funcionamento eletrônico e características físicas desse objeto. Que ninguém sabe que é de um Playstation. Já pra física, o interesse aqui no caso é, quando eu solto esse objeto, por que é que ele vai nessa direção do chão e não pra cima ou pro lado ou pro outro? Por que que ele não fica parado onde ele tava antes de eu soltar? Por que eu consigo ver que esse objeto tá aqui? Por que que eu consigo pegar esse objeto? Por que que quando eu aperto um botão aqui, tem uma resposta lá no console? O que que tá acontecendo nesse caminho? A física, então, é sempre essa pergunta do porquê sendo feita várias e várias vezes. Só que na física, a gente elabora essa pergunta, testa ela na natureza e vê qual a resposta que a gente obtém. Importa pra gente os limites que a natureza coloca. Então a gente trabalha com essas informações que a gente recebe da natureza. Pega dados que a gente conhece, trabalha isso matematicamente, e tem que ser uma matemática bem fundamentada, e com isso a gente busca as causas dos fenômenos que a gente tá observando. A gente busca prever o que que pode acontecer nessa situação específica no futuro, a partir disso que a gente já estudou, entender o que que influencia ou não em como esse fenômeno vai acontecer. E enfim, aqui existe um certo conhecimento matemático e também de física que não dá pra abordar no vídeo no YouTube. Se você quiser conhecer a fundo como é que funciona, trabalho matemático que a gente faz, você tem que fazer uma graduação, você tem que se especializar na área. Mas o que importa aqui pra esse vídeo é o seguinte, a física é essa nossa tentativa de entender como o universo funciona nas formas mais elementares possíveis. Esse nosso método de estudo só funciona porque a gente tá testando a natureza o tempo todo se a gente tá errado. E por que a gente faz isso? Porque essa é a melhor forma de você conseguir informações na natureza. Não é você simular situações que vão funcionar de acordo com a sua teoria, é você simular situações nas quais a sua teoria não funcionaria. Um exemplo bem simples aqui. Eu tenho aqui uma fronha que, em teoria, tem apenas jogos de videogame. Tô usando videogame pra caramba hoje. Não estou recebendo jabá. Então a primeira forma de eu testar se eu tô certo, se aqui só tem jogos, é eu ir tirando tudo aqui um por um e vendo se todos eles estavam batendo com aquilo que eu achei que ia bater. Aí vamos lá então, né? Jogo, 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 jogo e por aí vai. Olha só o tamanho disso aqui. Pode ter jogo pra caramba aqui dentro. Uma segunda forma de eu saber se essa minha teoria é boa ou não, é eu procurar alguma coisa aqui dentro que não seja um jogo. Então eu não preciso olhar tudo que tá aqui dentro pra saber se eu tô errado ou se eu tô certo. Basta eu procurar uma coisa que mostra que eu tô errado e eu abro mão disso que eu penso agora. Então eu vou procurar, numa olhada assim, encontrei um livro. Ou seja, minha teoria está errada. É muito mais fácil do que eu sair tirando tudo aqui um por um, vendo esse confirma, esse confirma, esse confirma. No momento em que eu achei um que não confirma, eu nem preciso olhar os outros. Minha teoria já tá incorreta. Então pra sua teoria estar errada, basta uma evidência. Pra que ela esteja certa, você precisaria ficar procurando, testando todos os casos possíveis pra ver se você tá acertando sempre. Por isso que é melhor a gente montar teorias e tentar mostrar o erro nelas. Porque dessa forma elas ficam mais bem fundamentadas. Agora que eu já passei algumas bases importantes aqui, eu vou pro ponto central desse vídeo. Que é o título e provavelmente a razão de você ter clicado nesse vídeo aqui. A física também tem suas áreas próprias de conhecimento. E na hora que você vai estudar um fenômeno, você precisa estabelecer e especificar quais os limites daquilo que você vai estudar. Ou seja, você vai ter que escolher quais as bases matemáticas que te servem naquela situação, quais as relações físicas que importam pra você, quais as dimensões que vão influenciar naquilo que você tá estudando, entre outras coisas. As classificações que você já deve ter ouvido falar por aí são física clássica e física moderna. Física clássica é um nome bem geral pra toda física que foi construída até mais ou menos o final do século XIX. Essa física clássica é muito boa pra gente estudar coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, pra você estudar movimento de carro, você empurrando móveis, carregando pesos, transportando cargas. Enfim, praticamente tudo que tá relacionado ao nosso cotidiano, a física clássica é muito boa pra descrever, pra estudar, explicar e pra prever o fenômeno. Ela é mais intuitiva, ela é mais fácil de você perceber intuitivamente. Por exemplo, quando você empurra um móvel, a física clássica é suficiente pra você entender o porquê que o primeiro empurrão que você tem que dar até ela começar a se mover é um pouco mais forte do que a força que você faz depois. Ela é suficiente pra você estudar como que vai ser a queda livre de um paraquedista de uma certa altura. Ou seja, tudo isso aí são fenômenos que a física clássica consegue tratar muito bem. Só que no começo do século XX, graças à evolução da ciência, graças à evolução da tecnologia, dos métodos matemáticos, enfim, graças à evolução do conhecimento científico de forma geral, a gente descobriu fenômenos que a física clássica não conseguia descrever muito bem. Ou então, fenômenos que se a gente usasse a física clássica, a matemática não batia muito bem com aquilo que a gente esperaria da natureza. Por exemplo, a segunda lei de Newton. Eu vou falar aqui de uma forma bem simples, antes que algumas pessoas venham reclamar que eu não tô sendo formalmente correto. Eu tô falando aqui de uma forma simples, só pra exemplificar no vídeo, ok? A segunda lei de Newton te diz basicamente que sempre que existe uma aceleração em determinado fenômeno, existe alguma força externa nova acontecendo. Existe alguma mudança no equilíbrio de forças que você tinha antes. Ou seja, se você tinha uma velocidade constante, uma velocidade que não mudava, 10 km por hora, 10 km por hora, 10 km por hora, e de repente você teve uma mudança nessa velocidade, você passou de 10 para 11, nesse tempo onde você sofreu uma aceleração, ocorreu alguma força que não estava presente ali antes. Um exemplo mais fácil de você entender. A força gravitacional te puxa pra baixo o tempo todo. Só que o chão, ou a superfície em que você tá, também faz uma força pra cima. Dessa forma, como a força é igual, só que em direções opostas, você não fica caindo eternamente, nem voando. Quando você desce de um ônibus, você percebe aquele momento em que você vai com o pé no chão, é um momento de queda, porque não tem um chão pra contrapor essa força que a gravidade faz em você. Agora, segundo essa lei de Newton, que agora eu vou colocar aqui pra você a matemática dela, não precisa se assustar, quanto mais força eu aplicar, maior vai ser a aceleração que eu vou causar. Isso quer dizer que, se eu te der uma força suficientemente grande, eu consigo causar uma aceleração absurda, conseguindo assim uma velocidade absurda, e podendo viajar entre galáxias em poucos segundos, certo? Só que na prática isso não acontece. Chega um ponto que, conforme a gente vai acelerando, a massa do objeto vai se alterando, a gente começa a precisar de mais força pra acelerar esse objeto, até que existe um limite de velocidade no universo, que é a velocidade da luz no vácuo. Posso falar disso com mais calma em outros vídeos, se vocês quiserem, ok? Não precisa se focar nisso aqui. O importante aqui é o seguinte, a física clássica funciona muito bem pra gente estudar a natureza, até um certo limite. Em outros limites, a gente precisa de uma nova teoria, que estude melhor aquilo que vai acontecer. A física quântica, chegamos nela, finalmente, é a física que a gente descobriu, quando a gente começou a estudar a natureza nas formas mais elementares, quando a gente começou a estudar, por exemplo, elétron, radiação de corpo negro e outros assuntos que eu não vou especificar aqui também. Muita gente usa pra física quântica a definição de que ela é uma física de fenômenos subatômicos, mas essa não é uma definição tão boa, porque existem também fenômenos macroscópicos que a gente consegue estudar pela física quântica. A melhor definição de física quântica é a física que consegue explicar bem esses fenômenos que se comportam de uma forma que é parecida com aquela que a gente descobriu quando a gente foi estudar a matéria na sua forma mais elementar. A física quântica, ela é muito contra-intuitiva. Diferente da física clássica, que é muito fácil a gente perceber no nosso dia a dia, porque tem tudo a ver com os limites de velocidade que a gente está acostumado, tem tudo a ver com as grandezas que a gente está acostumado a trabalhar. A física quântica, não. Por exemplo, na física clássica, eu consigo falar tranquilamente em posição dos objetos. Exemplo, vocês estão vendo aqui essa folha em branco. Eu vou pegar de novo o controle, que já está sendo o exemplo o tempo todo mesmo. Eu consigo dizer que esse controle está num ponto específico da minha régua. Eu consigo determinar um intervalo que começa aqui e termina mais ou menos aqui, que é a posição que esse objeto está. Na física quântica, a gente já não consegue falar em posição das partículas ou posição das ondas ou dos objetos. Na física quântica, a gente fala em probabilidades. A gente consegue calcular muito bem a probabilidade de encontrar um objeto em determinada posição, mas a gente não consegue dizer a posição específica que esse objeto está ou que ele vai estar em determinado momento. Aqui é onde acontece aquilo que você provavelmente já ouviu falar, que o observador muda a realidade. Oh, que coisa mística! Não! É muito simples e é física essa questão. E eu vou falar aqui por alto para você o que isso significa. A forma como a gente observa a natureza é através de alguma interação. Você lembra do meu vídeo Como Nós Enxergamos? Se você não lembra, você pode assistir depois disso aqui. Para que a gente perceba a posição de um objeto, para que a gente possa ver o tamanho de um objeto, a gente precisa ver esse objeto. Se eu quero saber a posição em que você está, eu preciso conseguir ver onde você está ou ouvir você ou tocar ou qualquer tipo de interação que me permita interagir. A palavra já diz. O que acontece em níveis quânticos, em fenômenos quânticos, é que a gente já não tem mais um objeto ou uma partícula. Partícula, onda, essas são noções que foram criadas na física clássica quando a gente estudava fenômenos clássicos, fenômenos do nosso dia a dia. Agora a gente chegou num nível em que essas palavras já não se aplicam mais. A gente usa os nomes partícula e onda muito mais de forma didática do que realmente para falar de uma partícula em uma onda como ela é na nossa cabeça. Uma partícula na nossa cabeça todo mundo pensa numa bolinha. Na composição mais elementar, a natureza funciona muito diferente disso. Então quando a gente vai estudar, por exemplo, um elétron, que é uma das partículas elementares que todo mundo já ouviu falar, você provavelmente já ouviu falar também, para a gente conseguir definir a posição do elétron, a gente precisa encontrar alguma forma de interagir com esse elétron, concorda? O problema é que na hora dessa interação, a gente acaba modificando a posição em que ele estava, ou a situação em que ele estava, ou o estado em que ele estava. Por que isso? A luz não modifica o seu movimento, a luz não te empurra para trás, a luz não tem peso para você. O seu momento é muito maior que o momento da luz. O momento é uma característica de todos os corpos. No caso, por exemplo, de um carro, o momento dele é você pegar a massa dele e multiplicar pela velocidade em que ele está. No caso aqui da física quântica, a gente tem outras formas de falar em momento. Agora, o elétron, ele tem um momento que é muito próximo do momento do fóton. Fóton, para ficar simples de você entender aqui, o fóton é quem compõe a luz. Quando a gente fala que a luz está viajando, na verdade são fótons que estão viajando. A questão é, o elétron tem momento e o fóton também tem momento numa dimensão muito próxima do momento do elétron. Então, quando você joga um fóton no elétron para tentar ver aonde esse elétron está, considerando as dimensões do seu experimento, você modifica a posição que o elétron estava. Então, se antes ele se comportava de um jeito, agora, na hora que você vai tentar observar, ou seja, você vai tentar interagir de alguma forma que te permita obter uma informação sobre ele, ele vai começar a se comportar de um outro jeito. Não tem nada de mítico acontecendo aqui não, gente. A questão é física. Quando a gente tenta interagir com o elétron, a gente modifica o comportamento dele. Não é pela nossa intenção porque tem alguma coisa no universo que está escondendo da gente como a natureza funciona, não. É pela forma que a gente tem de medir. A gente só tem como medir interagindo. E essa interação modifica o fenômeno. Então, quando uma pessoa te fala que a realidade muda de acordo com a sua intenção e que você pode mudar o seu futuro com a força do pensamento, ou essa pessoa está de picaretagem com a sua cara ou ela não faz ideia do que ela está falando. A física quântica trata de fenômenos físicos muito concretos. Isso que eu falei aqui agora é um fenômeno que você só consegue observar em laboratório em condições muito bem controladas. E por trás disso tem muita matemática e muitos outros experimentos que já foram feitos testando condições diferentes. E assim como esse fenômeno que eu falei aqui e o fato de a gente não ter mais essa distinção clara entre partícula e onda, tem muitos outros fenômenos na física quântica que são muito contra-intuitivos. E eles são contra-intuitivos pela forma como a gente está acostumado e que já está gravado no nosso cérebro que a natureza funciona no nosso cotidiano, nessas dimensões macroscópicas das quais a gente vive. Por exemplo, entrelaçamento quântico, tonelamento quântico, dualidade onda partícula. Esses são fenômenos que são tratados em laboratório e tem uma matemática pesada por trás e realmente não fazem muito sentido no nosso cotidiano. Peraí, eu falei que não fazem muito sentido no nosso cotidiano, né? Deixa eu melhorar minha frase aqui. Não fazem nenhum sentido no nosso cotidiano. Não fazem mesmo, nem tem que fazer. Esses são fenômenos que acontecem em condições muito específicas. Nas dimensões que a gente vive no dia a dia e em sistemas biológicos como é o ser humano, como são os seres vivos, não fazem nenhum sentido você usar essa teoria para estudar como eles funcionam. A questão é que para estudar fenômenos do dia a dia, para explicar situações do dia a dia, a física clássica é suficiente. Esses fenômenos dos quais a gente fala aqui, eles vêm de um tratamento matemático muito pesado de situações que acontecem em laboratório com partículas em condições muito bem controladas. Em nenhum momento surge um paper de física quântica falando que duas pessoas que se amam muito têm partículas entrelaçadas no coração e por isso conseguem sentir o que a outra está sentindo. Não tem nenhuma matemática ou física por trás dessa afirmação. Não tem nenhuma teoria da física quântica que diga que se você desejar com força suficiente, você consegue modificar a energia e a matéria do universo e fazer o seu desejo se tornar realidade. Não tem nenhum embasamento científico para esse tipo de afirmação. Primeiro que para a gente conseguir interagir com elétrons a gente precisa de equipamentos altamente tecnológicos que sejam capazes de produzir campo elétrico, magnético, que tenham um gás com uma densidade específica. A gente precisa montar muitos aparatos complicados e ainda assim muitas vezes a gente não consegue obter um resultado significativo. Falar que com a força da mente você consegue determinar qualquer coisa no universo é ou de uma picaretagem sem limites ou de uma ingenuidade absurda. Quem vai realizar um experimento desse precisa ter um excelente embasamento matemático para tratar os dados que ele vai colher. Tornelamento quântico, gente, ele não é mágica não, tá? Ele é um fenômeno físico que acontece na natureza que a gente conseguiu descobrir através de física matemática. E acredita em mim que seu cérebro não tem a capacidade intuitiva de fazer esses cálculos, tá certo? Você tem que estudar muito e trabalhar muito para conseguir aprender, entender e usar essa matemática. E eu hoje trabalho com física teórica e eu posso te garantir que não tem nada de cintas naquilo ali, tá bom? Mas como a física quântica é uma coisa nova, muita coisa ainda está sendo estudada, a física quântica ainda é uma coisa muito pouco conhecida pela população. E tem um único charlatão que se aproveita desse desconhecimento para ganhar dinheiro. É da mesma forma que era, por exemplo, o eletromagnetismo lá no século XVII, no século XVIII. Como ele era uma coisa mágica que ninguém conseguia entender exatamente ainda, ele era usado para falar que era uma coisa sobrenatural e tinha gente falando que tinha superpoderes e que fazia coisas que desafiavam o cientista. Sempre que existe um lugar em que a ciência fala eu ainda não sei, existe um charlatão para vir falar ah, mas eu sei! Só não tem evidências. Essas pessoas sempre recorrem a essa segunda afirmação. Elas falam que elas sabem a explicação e na hora que a ciência vem mostrar que elas estão erradas ou que alguém que é da área vem falar que não tem nada a ver com o que a pessoa está falando, ela usa de afirmações extraordinárias para falar que a física na verdade não quer estudar isso e que os físicos negam a realidade. Olha, não teria nada mais interessante para um físico hoje que provar que a física tem a ver com tudo isso aí. Você acha que algum físico não ia querer o reconhecimento de ser o cara que fez a ligação entre o mundo sobrenatural e o mundo natural. Essa frase de que os cientistas estão escondendo a verdade é frase de gente oportunista. Agora, para você saber exatamente o que é a física quântica você precisa ser um especialista. Porém, você não precisa ser um especialista para saber o que não é a física quântica de acordo com o que eu falei naquela hora. Basta você ver o que está errado. É algumas coisas simples que você precisa ter em mente sempre em falar de física quântica para você saber se a pessoa está falando besteira. Primeiro, física quântica não tem nenhuma ligação com o sobrenatural. Afinal de contas, a física é o estudo da natureza. No momento em que você usa a palavra sobrenatural você está saindo da natureza, você está abrindo mão da física, você está abdicando do conhecimento científico e tirando coisas de trás da sua orelha. Outra coisa, nós não temos controle sobre fenômenos quânticos. Nossa vontade não influencia na posição de um elétron. O nosso sentimento não faz duas partículas se entrelaçarem. O seu amor sincero não provoca saltos quânticos. Tudo isso é feito através de interações muito bem calculadas e com equipamentos capazes de produzir energia. E energia física, tá? Parem de usar a palavra energia como se ela fosse uma coisa mística, gente. Energia é uma grandeza física, mensurável, que você consegue calcular, você consegue provocar interações físicas, você consegue armazenar energia, você consegue usar energia. Só que não com a força da sua mente, e sim com equipamentos muito bem elaborados pra fazer esse trabalho. A menos que você tenha um colisor de água no seu quintal, você não consegue tentar acelerar partículas taquiônicas pra alterar o seu passado e mexer com o seu futuro, tá? Não faz sentido isso. Tem algum tempo que a física quântica e a palavra física quântica tem sido usada por gente aproveitadora pra ganhar dinheiro em cima de gente que não tem conhecimento de ciência. As pessoas fazem afirmações místicas e dizem que a física quântica comprova. Eu tô falando que são aproveitadoras porque essas pessoas se aproveitam da credibilidade que a ciência tem pra dar credibilidade pra aquela asneira que elas tão falando. Eu acho que esse progresso desenfreado desse pessoal é em grande parte culpa nossa, de nós que trabalhamos com ciência, nesse caso principalmente nós que somos da área da física, porque a gente não se esforça tanto em divulgar a ciência como ela realmente é, como esses caras se esforçam em deturpar a ciência e em fazer afirmações que não tem nada a ver com a realidade que a gente estuda. Física não é fácil de entender, então qualquer pessoa que tem algum conhecimento de algumas fórmulas, duas ou três fórmulas, consegue impressionar uma pessoa que não tem conhecimento sobre o assunto e as pessoas de forma geral confiam na ciência, não é à toa que todo jornal quando quer afirmar alguma coisa e não ser questionado usa a palavra cientificamente comprovado. As pessoas confiam na ciência, então se alguém tiver a área suficiente consegue usar essa autoridade natural que a ciência já tem pra convencer outras pessoas e ganhar dinheiro em cima das pessoas porque é isso que charlatãs sempre querem, dinheiro em algum momento. E nesse caso ainda é mais grave porque as pessoas em geral tem crenças espirituais e se elas vêm alguma explicação supostamente científica que dá a base porque elas acreditam, elas vão estar muito mais propensas a acreditar nessa pessoa até porque elas não têm um conhecimento científico prévio pra refutar isso que a pessoa está falando. Então o papel aqui é nosso, nós que trabalhamos com ciência. Quando eu resolvi procurar a física quântica no YouTube pra ver o que eu encontrava eu não encontrei um vídeo de ciência. Praticamente tudo eram vídeos de pseudociência usando a física quântica pra fazer afirmações extraordinárias. E provavelmente agora na barra de sugestões se você está vendo esse vídeo no YouTube essa barra de sugestões aqui do lado mim provavelmente está te sugerindo um monte de vídeos de pseudociência e não vídeos de ciência feita por gente séria. E eu só vou acreditar que a gente que trabalha com ciência está fazendo um trabalho bem feito a partir do momento em que essa barra de sugestões aqui do lado tiver cheia de vídeos de gente séria falando sobre esse assunto de física quântica. De uma forma bem fundamentada falando da ciência como ela realmente é. Enquanto cientistas e pesquisadores brasileiros não dedicarem um pouco mais de capricho pra divulgação científica a ciência brasileira vai continuar sendo subvalorizada e nós vamos continuar vivendo nessa sociedade assombrada pelos demônios. Se tem algum assunto relacionado à física quântica que você já viu por aí que você gostaria que eu abordasse aqui de forma séria falando a base científica dessa questão eu vou pedir pra você pra comentar aqui nesse vídeo, ok? Eu pretendo fazer outros vídeos sobre esse tema principalmente tratando um a um desses termos que esse pessoal gosta de usar como tunelamento quântico interlaçamento essas coisas todas, ok? Quanto com a ajuda de vocês pra conseguir fazer uma pesquisa melhor. Se gostou do vídeo dá o seu like compartilha nas suas redes sociais compartilha esse vídeo nos seus grupos de ciência pra ajudar a divulgar a ciência como a leve feita de verdade se inscreva no canal Primata Falante no YouTube pra acompanhar mais vídeos como esse abraço pra vocês e até o próximo vídeo A ciência é dividida em várias formas graças a isso a ciência é dividida em várias formas graças a isso começamos bem pela forma como pela forma como a natureza se comporta fora desse fora desse ei caramba e quem vai realizar um desses tipos quem vai realizar esses experimentos precisa ter um total ei caramba precisa ter um excelente avançamento matemático porém porém você não precisa que a gente não se esforce porque a gente não se esforça ei caramba porque a gente não se esforça tanto em sim